Salve, salve, cocada! Aqui é o professor Clóvis. E é o seguinte, se você está acreditando que essas eleições não estão sendo fraudadas por conta dessa porcaria, dessa urna eletrônica, se você está acreditando que a Rede Globo diz que tem 30 camadas de segurança, se você está acreditando, como ontem eu vi a presidente do TSE falando que tinha segurança, que é uma retorno à democracia, enfim, a papagaiada que eu vi ontem eu já não gostei, tá? E é possível que se você assistir o vídeo até o final você também não goste. Veja só, o cara aperta o dígito 1 e já aparece o Haddad 17. Eu não estou inventando isso, isso aqui eu recebi no WhatsApp agora há pouco. Vê se isso desce igual abaixo de você que segue o canal do Music House. Para mim está inconcebível, eu estou inconformado com essa besteira de acreditar que uma eleição para presidente pode ser confiável através de uma urna eletrônica. Dizem que é a prova de hacker, dizem que tem 30 camadas de segurança, dizem que é tranquilo. Meu, isso é história para boi dormir. Olha aí e vê se você acredita nisso. Olha aí, cara. Aperta 1, aparece 3. Corrige a tecla 1 e aparece o PT. Automático. Agora a frase do Flávio Bolsonaro. Está acontecendo diante dos nossos olhos. Aperta a tecla 1 para presidente e aparece o indicado do presidiário. Quem souber onde aconteceu isso, favor, me enviar zona exceção. Aí você veja no Instagram do filho do Bolsonaro. Ele diz que se alguém souber onde está acontecendo isso ou outros lugares, deixa aqui nos comentários. Olha a chuva de comentários e a chuva de fraudes que está acontecendo. Aí você vai nos comentários. Aqui na Candagolândia, no Distrito Federal, não estou conseguindo votar para presidente. As urnas encerram o voto antes. Cadê? Aí a galera reclamando e tal. E agora tem o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro criou um post agora em relação, ó. Você, prezados, em caso de problemas com a urna, filmem. De preferência, gravem lives e falem o estado e zona e a sessão onde está ocorrendo o problema. Olha o tanto de reclamações, galera. Olha o tanto. Acabei de ter problemas em votar no Eduardo. No próprio Bolsonaro. O que é isso, gente? Um monte de urna com problema? Mas está com problema favorecendo uns e prejudicando só um outro? Só um que está prejudicando? Ah, faz favor, gente. Eu estou indignado com isso. Não estou pedindo voto para o Bolsonaro, não. O meu voto é secreto. Ninguém vai ficar sabendo quem votou. Mas eu estou indignado com essa vergonha. Com essa falsidade de mentiras. E penso que a gente é idiota. Isso é inconcebível. E eu quero saber a tua opinião. Você acha que isso aí está certo? Você acha que a gente pode tolerar isso? Deixa nos comentários. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você reclamar lá direto com o pessoal do Bolsonaro. Eu não vi nenhuma reclamação de gente que quis assim, ó. Que disse assim. Eu fui votar no outro candidato que não é o Bolsonaro e deu pau na urna. O que que há? É só com o Bolsonaro que vai dar pau? Gente, pensa um pouquinho, cocada. Se você está sabendo de outros casos, entra lá no canal do pessoal do Bolsonaro e denuncia. Tá? A gente tem o poder da internet. A gente tem o poder da rede social. Isso não pode acontecer. Isso é intolerável. Meu Deus do céu. Onde que nós estamos nesse paizinho? Isso não é o poder da rede social. 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 Obrigado.